Eu sou Rodrigo Bivar, sou artista plástico, trabalho essencialmente com pintura e vou contar para vocês um pouco do meu processo. Meu trabalho passou por algumas mudanças nos últimos anos, eu fazia uma pintura figurativa, depois de um certo tempo eu quis experimentar algo que até então eu nunca tinha feito, eu queria saber como seria trabalhar com uma pintura abstrata ou pelo menos, não sei se abstrata, mas que não tivesse nenhuma figura reconhecível, que fosse uma pintura mais de relação de cores, de formas. Eu tive que reaprender tudo, tive que trocar material, tive que entender se a pintura que eu queria era uma pintura mais expressiva, menos expressiva, com mais marca do fazer ou menos, uma tentativa de descobrir algo novo para mim. Só que aí veio essa pandemia e o que aconteceu foi o seguinte, com a impressão de que o mundo estava se dissolvendo à minha volta, que as coisas eram muito pouco concretas, a começar por esse próprio vírus, que eu que é algo invisível. Às vezes eu senti uma necessidade de voltar a pintar coisas concretas, coisas que eu via, coisas muito simples assim, um vaso, um passarinho, um retrato. Eu acho que é muito em decorrência dessa ausência de sentido em tudo, dessa loucura que a gente está vivendo. E aí o que eu acho interessante também é porque parece que agora as pinturas elas estão juntando a pintura figurativa que eu fazia anteriormente com a pintura abstrata nessa nova pintura. Eu vejo um caminho para esse trabalho que até então eu não conseguia imaginar.